Oi, Nádia, bom dia. Tudo bem com você? Olha quem tá aqui, sua mãe. Oi, filha. Tô aqui curtindo bastante. Te amo. Tá aproveitando bastante. Não se preocupe. Ela é uma boa menina, viu? Bem obediente. Bem obediente. É. Fica tranquila que tá tudo bem. Ela tá gostando muito, aproveitando muito. E eu e a Madalena estamos sempre do lado dela no que ela precisar. E tem uma terceira filha agora. Não, a quarta. São três, né? Tem outra menina agora também me acompanhando, me ajudando. É, a companheira de quarto dela. Tá bom? Então não se preocupa, tá tudo bem. E fica com Deus, tá bom? Bom dia. Bom dia. Beijo.